E aí galera, olha só, estamos aqui hoje então para o lançamento dos dois livros, né, o Genocracia parte 1 e o Busca da Verdade 2, né, e eu queria, assim, usar esse momento aqui do lançamento, agora aqui na página do lançamento, né, para quem está acompanhando agora e para quem for ver depois, já que fica registrado aqui, como, assim, eu não tenho como fazer uma tiragem grande, fazer um grande lançamento numa livraria, né, o que eu posso fazer é mostrar para vocês como fazer para pegar o livro no Clube de Autores e aí vocês acessam, pegam, se quiserem falar comigo depois, aí eu posso autografar o livro, ou então você quiser, você pede para mim aqui através dessa página, né, através desse, desse canal aqui que a gente tem, tanto aqui no Facebook, quanto no YouTube, ou por e-mail, né, o que seja, você pede que eu faça o pedido, né, e aí eu mando para você, certo? Então a ideia é que a gente possa fazer essa coisa aqui meio de, de rede mesmo, um ajudando o outro aos pouquinhos para a gente pegar aí, ter a oportunidade de ter o espaço, né, de fazer com que esse livro, um desses livros, ou os dois livros, possam conquistar o seu espaço aí entre os leitores, né, então você que é mais próximo de mim agora, da família, amigos, alunos, ex-alunos, colegas que podem se interessar, então dê essa ajuda aí, desse esforço aí para fazer com que esses livros possam sair, possam ter saída, certo? Eu vou mostrar para vocês agora como é que faz no clube de autores, vocês vão ver que é bem simples, e além de lá, né, que é o site original onde o livro está, que é a editora onde o livro está disponível, em qualquer livraria comercial grande, né, Amazon, Saraiva, Cultura, você consegue também pelo site pedir, certo? Eles fazem, repassam um pedido para o clube de autores que através da livraria vai, mas aqui e por aqui é mais fácil, certo? É mais direto aqui pelo clube de autores, então eu vou mostrar para vocês agora, fiquem ligados. Bom, aqui eu fiz a busca, o clube de autores, aqui vocês podem estar vendo aqui, né, vocês podem ver, clube de autores, publique e venda seus próprios livros. Eu aproveito e falo para vocês um pouco sobre auto-publicação, que é uma coisa muito comum hoje em dia, que é o autor, né, o escritor, que não tem como publicar através de um selo, né, de um selo editorial, faz uma auto-publicação, ele pede o próprio ISBN, como se fosse um editor, se chama editor pessoa física, e aí publica seus próprios livros. E o clube de autores, né, é um ótimo caminho para colocar o livro disponível à venda para as pessoas. E aí o preço, inclusive, fica assim, meio que de acordo com a produção, certo? Então se é um livro grande vai ficar um pouco mais caro, se é um livro menor vai ficar mais barato, mas você também determina quanto vai ser de direitos autorais, então varia também o preço nisso aí. Então está aqui o site, né, o site é como se fosse uma loja, tem aqui vários títulos, que eles têm lá disponíveis. Aí tem aqui, na busca, né, aí você coloca lá, ginocracia. Com certeza é o único livro com esse título, né, eu nunca vi ninguém usar essa palavra pra designar uma obra, aqui está, ginocracia, utopia final, Fabiano Guilherme Oliveira, tá? 33,77 reais, versão impressa, 12 reais, 92 centavos, o e-book, né, que é a versão em e-pub. Você clica aqui, aí vai aparecer a página onde o livro está à venda, né, aproveita e dê uma curtida aqui. Ah, já saiu, já tinha curtido antes. Tem aqui a parte do Twitter também, se você tiver, pra propagar, ajuda também a divulgar, mesmo que você não compre, mas ajuda a divulgar. Tem aqui uma sinopse, né, categoria, palavras-chave, tem aqui alguns dados sobre o livro, selo de reconhecimento, aqui são outras obras que estão à venda minhas, né, tem aqui o Em Busca da Verdade 2, tem aqui o livro meu com o Miguel, tem aqui o Fenômenos em inglês, tem aqui obras completas, tem outro livro infantil aqui, Em Busca da Verdade 1, Fenômenos em português, aqui a minha tese de mestrado, né, em Vizê em Rizoma, num quarto escuro no Palácio de Alvorada, tá aqui a venda também, outro livro infantil, só que aqui é inglês, né, Papai das Trevas, Aventura do Tubarão Branco, voltou? Bom, foram todos. Então tá aqui, né, aí você viu aqui, bom, decidiu comprar, né, aí só vim aqui em comprar, aí vai ter aqui o carrinho de compra, você pode colocar aqui uma quantidade diferente, né, por exemplo, digamos que você, sei lá, decidiu comprar vários pra dar de presente pros amigos do Natal, o que é uma boa, você colocou aqui cinco, aí pede aqui pra recalcular, aí já vai dar o preço aqui, deseja receber pelo correio, se você tiver, é, se eu não me engano, é, se você tiver em, no Paraná por alguma razão, né, como a editora é lá, ah não, é Santa Catarina, desculpe, Santa Catarina, você pode pedir pra pegar na própria, na gráfica, se estiver fora do Brasil, você pede aqui, deseja receber fora do Brasil, e aqui deseja receber pelo correio, é aqui você coloca o seu CEP, né, ele vai calcular o frete, aqui, bom, se você já é cliente, tem código de desconto também, alguma coisa assim, e aí finalizando, depois de colocar aqui o frete, vai em comprar, certo, eu vou colocar aqui o meu frete, ou o meu CEP, só pra vocês terem uma ideia, calcular o frete, vai aparecer do lado de cá, onde eu tô apontando o valor final, ele tá calculando o frete, vocês podem ver que funciona como qualquer loja de livros, tipo Amazon, Submarino, Cultura, Saraiva, aqui frete, módigo 1733, SEDEX 5130 e PAC 2614, né, eu sempre uso módico, né, que é usado exclusivamente pra livro, que é o mais barato, e aí você aqui, o total, 17543 pelos 3 livros, ou, 5 livros, por 5, né, aí você clicando em comprar, ele vai pedir pra você se logar no site, como qualquer site de compra também, aqui ó, login, com e-mail e senha, se você não tem cadastro, se cadastra, é só fazer aqui o cadastro, né, inicio o cadastro agora, o cadastro é simples, é bem rápido, não pede muitas informações, certo, não se preocupe com o negócio de número de cartão, essas coisas simples, isso aí só pede pra pagar mesmo, se você for pagar o cartão, tem a opção de boleto também, e aí continuar, eu vou entrar com o meu, só pra vocês verem como é a finalização da compra, então, aqui, finalizando a compra, tem a parte da confirmação do endereço, os dados, e aí você vai pra continuar, aí tem aqui, né, a confirmação de tudo, aqui, eu recebi um desconto a mais pro seu autor, certo, então mudou pouca coisa, diminuiu o que? 5 reais, mais ou menos, eu coloco muito pouco de direito autoral pra mim, justamente pra que o preço do livro fique barato, especificamente no Acracia, eu coloquei apenas 1 real de direito autoral, então, baixou 5 reais, que foi 1 real por livro, né, então, acredita que eu não tô tendo lucro nenhum com esses livros, é apenas realmente pra poder a obra circular e as pessoas lerem, e aí vem aqui pra o pagamento, né, pagar, e aí ele vai perguntar como for, qual que é pagar, cartão de crédito, boleto bancário, e aí é só prosseguir, certo, daqui pra diante eu não posso fazer, não tem como fazer, né, emitir o boleto e pagar, e cartão de crédito, colocar os dados do cartão de crédito, mas é seguro, já comprei tanto com um jeito como com o outro, todos os dois, nunca deram errado, nunca teve nada, e aí é só você pegar e finalizar o seu pedido. Então, gente, eu espero que, assim, esse momento aqui agora, e para o futuro, né, que esse vídeo vai ficar no ar, eu vou colocar os links, né, para o clube de autores, o link direto para os livros, você pode ir lá direto e verificar, tem algumas páginas que você pode ler antecipadamente para ver, e você pode fazer qualquer pergunta, né, então aqui nesse momento, em mensagens, em comentários, você pode pegar e falar, perguntar sobre o livro, ou pedir para mim, né, a ideia é que esse ambiente aqui, esse momento aqui, ele permaneça, certo, então diferente de lançamentos em que você encontra o autor com o livro na mão, ele vai, autografa e pronto, a ideia é que esse espaço aqui fique continuamente para que a gente possa discutir sobre o livro, né, discutir sobre a leitura, ter comentários, né, ter críticas, né, o importante é que o livro, né, que eu escrevi, com a intenção de promover uma leitura agradável, possa chegar até vocês e vocês possam pegar aí e dar esse retorno, né, ter esse momento de leitura comigo, com o autor, seja conhecido o seu ou não, mas aqui o importante é que você possa pegar e contar com isso aqui nesse ambiente e já sabe o caminho agora para comprar o livro, para pedir o livro, né, para poder ter contato com ele, certo, e o contato com o autor vai ter sempre aqui disponível, basta colocar aqui todos os dias, se eu botar aqui, não só hoje, no dia do lançamento, 18 de agosto de 2019, mas sempre, certo, enquanto existir autor, existir livro, existir internet, a gente está aqui, certo? Então, uma boa leitura, né, e pensem bem aí, ajudem, porque a literatura, de maneira geral, precisa do apoio de todos os leitores, de todos os interessados, certo? Até o próximo momento, se vocês pedirem, eu posso gravar alguma outra coisa, comentando alguma coisa específica da obra ou das outras, seja uma, seja outra, e aqui mesmo tem, eu falando sobre as duas obras, mas eu posso pegar e aprofundar em algum aspecto, certo? É só você, leitor, pedir para mim. Um abraço.